E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no PC para mais um mod Confesso pra vocês que esse está... mano, está sensacional velho, na moral cara É o mais foda até agora, está lindo, está perfeito, está espetacular galera Vale o seu like, já quero pedir a vocês aí o like, seu favorito Quando eu vi, falei, eu preciso gravar essa parada Mano, 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 deixa, vamos parar de encher o saco aqui velho Olha ali cara, olha essa Lamborghini cara Galera, está muito lindo cara, meu Deus, está muito foda cara O cara fez a skin da Lamborghini e ele utilizou o Zentorno, que tem ali o chassis da Lamborghini galera E a Lamborghini Aventador LP700 barra, ou melhor, tracinho 4 cara Olha a roda velho, a roda Galera, na moral mano, na moral, isso aqui está muito lindo cara Está muito lindo, está perfeito cara Olha os detalhes dessa Lamborghini cara Galera, quando eu vi, eu fiquei de queixo caído É muito lindo, é muito linda cara É muito linda cara Porra, eu estou perpleto, como diz o Huawei aí Cara, está linda velho, os detalhes na roda ali ó, da Lamborghini Olha lá, a pastilha ali de freio, Lamborghini ali Velho, está muito foda, eu achei ela laranja Né, que são algumas cores meio que tradicionais aí de Lamborghini Sempre a gente vê né Olha só cara, o detalhe aqui ó Lamborghini, é um búfalo né Eu acho que é um búfalo Velho, olha isso cara, olha isso velho, está Em 60 frames aqui ó Você tem que ver dentro galera As rodas, eu vou entrar aqui Se liga, olha dentro, olha dentro Olha dentro cara Olha só galera É loucura mesmo moleque Olha lá, a roda A skin da roda, o cara modificou Deixou, se eu não me engano é igual do carro original Né Mano, está muito lindo isso aqui velho Eu não vou mostrar ainda dentro não Olha que lindo cara Porra, eu estou perfeito Mano, está muito lindo isso aqui cara Olha só galera Muito bonito, muito bonito mesmo cara Os detalhes ali atrás ali do motor Essa o cara Mano, parabéns cara Parabéns Olha dentro Olha dentro Vocês verem aí ó Que agora tem Eu trouxe a Ferrari Itália 458 Itália Se eu não me engano E O volante não ficava legal Não tinha Animação certa Aqui tem Aqui tem Olha lá o Franklin Animação certinha no volante Lamborghini ali ó Dentro toda vermelha Cara, está muito bonito isso aqui velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que fazer uma corrida com esse carro Foda-se se eu tomar ban Cara Eu tenho que fazer Olha só os detalhes ali galera Do carro cara Está sensacional Cada dia o criador É De skin de carros Está mitando Cada vez mais cara O cara está mitando cada vez mais Mano Muito louco cara Muito louco Muito louco Muito louco Tiozão Cara Mais uma vez eu peço aí o seu like O seu favorito O que está escrito ali? Rô Cara Mano Está meio As letras viradas né Galera Muito foda Muito foda O que vocês acharam? Mano Eu achei Olha só galera Olha só ali dentro Eu achei sensacional cara Simplesmente Perfeito mano Simplesmente perfeito Perfeito cara Muito louca Muito foda Ainda está nos entornos Cara ainda Tipo Dá para Para jogar aqui Não Vai ficar assim para sempre velho Na moral A Rockstar não pode dar ban Cara Não pode velho Porque está muito lindo isso aqui Cara Está perfeito Olha só Caceta 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 Moleque Muito foda galera Muito lindo Muito lindo Cara De parabéns aí o criador Essa É o melhor Que ele criou até agora Está muito lindo E galera Fica ligado no canal aí Que quando Saia algum mod Eu vou trazer para vocês Mano Incrível 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 Muito bonito Muito bonito Muito bonito Cara Vamos dar um Um rolê aqui Na cidade Ó Caralho Velho 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 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que fazer Tá muito louco Cara Tá muito Foda Velho Na moral Ficou muito Ficou sensacional O cara O cara Manja demais O cara Manja demais Velho Tá muito louco Os detalhes Incríveis Cara Incrível 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 Ó Esse azul Ultra Fosco Ó Dá para botar um fosco Maneiro Ó As pinturas aqui Dá para Dá para tunar No bagulho Dá para tunar Eu não vou mexer Eu estou com medo De mexer Porque alguns Você mexia E mudava O carro Mas ó Dá para você Equipar Blindagem Eu coloquei Motor Ó Dá para você Deixar o carro Locão Buzina Luzes Ó Luzes Que é Olha só Ficou ali Lanterninha Dos entornos Acho que é Lanterninha Dos entornos Ali Vou colocar Kit de neon Lealti do neon Vou tentar Colocar aqui Um azul Cara Essa cor Ficou Muito louco Velho Muito louco Vamos mexer Mais um aqui Spoiler Não Transmissão Vou colocar Aqui o último Turbo Também Já tem Turbo Rodas Não vou mexer Em rodas Não vou mexer Janela A gente pode Ó Olha lá Velho Olha lá dentro Tipo tira né Se você mexer Ele acaba Tirando os vidros É Beleza galera Mano Sensacional Velho Sem Sensacional Muito louco Muito foda Tá incrível Cara Esse mod Tá incrível Olha só Tá muito lindo Muito lindo Muito lindo Eu falei isso o vídeo inteiro Tô até chato Aqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vamos fortalecer No seu like Pra que eu possa trazer Mais vídeos de mod Compartilha aí também Pra ajudar na divulgação Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou